Oi, oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer a pala de um vestidinho. Eu vou dividir em duas partes essa aula, porque ela fica bem longa. A pala tem muitos detalhes, eu vou ensinar também como faz a divisão, pra tamanhos maiores, né? Então, são muitos detalhes. Tem o ponto fantasia da manga, tem esse ponto fantasia aqui. Então, a aula fica longa e não tem como fazer em uma aula só. Tá bom, gente? O meu aqui, eu fiz, ele ficou com 52 centímetros de contorno de peito. Segundo as tabelas, veste aí criança entre um a dois aninhos. Mas isso tudo muda muito, né, gente? Como eu sempre falo, as crianças têm biotipos diferentes. Umas são mais magrinhas, outras mais cheinhas. Então, se vocês forem fazer por uma determinada criança, tira a medida do contorno do peito ou pega por uma roupinha. E se essa aqui eu fiz achar que fica pequena, durante a aula eu ensino como vocês fazerem maior. Tá bom? Então, vão deixando aí a palinha de vocês pronta, que quando eu voltar com a aula da saia, do vestidinho, já vocês tendo a palinha pronta, é só continuar seguindo pra complementar aí o vestidinho. Ok, pessoal? Então, vamos lá à apresentação do nosso material. Nós vamos usar o fio Anne da Círculo. Ele é 100% algodão, vem com 500 metros nesse novelo com 100 gramas. O tex é 295, essa cor é 8001, branca. Vamos usar uma Anne na cor rosa. O número da cor é 3526 e uma na cor lilás, que o número é 6029. Agulha de crochê de número 2. Ok, pessoal? Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui, para iniciar, 92 correntinhas bem soltinhas e fiquei com 37 centímetros de correntinhas, tá? Agora, eu faço mais uma correntinha, venho aqui na segunda correntinha a contar da agulha e vou começar a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ficando no final da carreira com 92 pontos baixos. Fiz aqui, então, minha carreira de pontos baixos, fiquei com 92 pontos baixos. Eu vou fazer a primeira carreira com vocês e depois vou explicar em relação a tamanhos, tá bom, gente? Então, eu vou virar o meu trabalho, vou subir aqui com um ponto baixo e duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer 11 pontos altos, contando com as três correntinhas. Olha, terminando aqui, fiz 11 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. aqui vai ser o nosso aumento. Ok, pessoal? Então, aqui é a minha primeira parte das costas da minha palinha. Fiz o meu aumento, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto e nesse ponto nós vamos marcar. Porque sempre que nós chegarmos... Antes ou depois do marcador, nós vamos fazer aumento. Então, esse marcador vai ser sempre pra sinalizar... Pra nós não nos perdermos aqui nos aumentos da pala, tá? Esse ponto alto que eu coloquei o marcador, ele já faz parte da manga. Tá bom, gente? Então, fiz esse ponto alto, marquei, vou fazer cinco correntinhas. Fiz o ponto alto, marquei, fiz cinco correntinhas, vou pular dois pontos no próximo um ponto baixo. Cinco correntinhas... Pulo dois pontos no próximo um ponto baixo. Eu vou repetir essa mesma sequência até ficar com seis argolinhas aqui. Cinco correntinhas... Pulo dois pontos, um ponto baixo. Olha, observem, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer a sétima argolinha. Nós vamos ficar com sete argolinhas para esse tamanho. Então, eu faço as cinco correntinhas... Pulo dois pontinhos. E agora, no próximo, ao invés de fazer ponto baixo, eu faço um ponto alto. Igual nós começamos. Venho nesse ponto alto e vou marcar. Ok? Está feita aqui, então, a parte da manga. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Eu fiz o ponto alto, no próximo ponto eu vou fazer o meu aumento. Tá? Fiz o ponto alto, fiz dois pontos juntos no mesmo ponto, que é o meu aumento. Agora, eu vou começar a trabalhar em ponto alto e vou fazer 22 pontos altos. Sem contar o aumento, tá, gente? 22 pontos altos agora. Olha, observem. Eu fiz o ponto alto, marquei, que faz parte da manga, fiz um aumento. E comecei a trabalhar em ponto alto e fiz 22 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer o meu outro aumento. Ficamos aqui com a parte da frente pronta. Agora, eu vou fazer novamente o que eu fiz aqui na primeira manguinha. Então, depois do aumento, eu vou fazer um ponto alto. E vou colocar o meu marcador. Nesse ponto alto. Vou fazer cinco correntinhas. Vou pular dois pontinhos. No próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo dois pontinhos, um ponto baixo. Vou fazer até ficar com seis argolinhas e vou fazer a sétima argolinha junto com vocês novamente, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, vamos repetir. Cinco correntinhas. Pulo dois pontos, um pontinho baixo. Olha, vejam, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Vou fazer a última com o ponto alto, como eu fiz aqui. Então, vamos lá. Cinco correntinhas. Pulo dois pontos, no próximo, eu faço o ponto alto. E vou marcar esse ponto alto. Depois do meu ponto alto, eu vou fazer um aumento. E vou percorrer em ponto alto até o final da carreira, fazendo novamente meus 11 pontos. Olha, pessoal. Então, estamos aqui com a nossa primeira carreira montada. Eu vou explicar pra vocês, mais ou menos, como nós vamos fazer maior e como é feito a divisão dessa pala. Porque depois, no decorrer do trabalho, é que vocês vão entender bem melhor o que eu vou explicar agora, tá? Então, vocês tenham paciência de ir seguindo a aula aí e entendendo primeiro antes de começar o trabalho. Então, vamos lá. Essa é uma pala quadrada. Essas palas de ponto fantasia, gente, elas são muito bonitas, mas nós não podemos aumentar de um número para o outro, como a gente aumenta se fosse, por exemplo, só de ponto alto. Ah, vou aumentar dois pontinhos aqui, dois aqui, dois aqui, pronto. Já fiz um número maior. Não. Essas de ponto fantasia, nós temos que seguir o motivo e, às vezes, para aumentar de um tamanho para o outro, nós vamos ter que aumentar muito. E vai ficar muito grande, né? Em relação aí, o que a gente quer. Então, assim, ela é uma pala quadrada. Nós estamos fazendo aqui, olha, com sete motivos, que são sete argolinhas que nós fizemos ali, tá? Pra fazer essas sete argolas, eu preciso de 22 correntes. Esses pontos das argolas, eles são múltiplos de três mais um, ok? E pra aumentar de um número para o outro, eu tenho que aumentar três argolas. Pra dar certo o motivo que nós vamos seguir depois, fazendo. Então, eu tenho que aumentar três argolas. Eu não posso, simplesmente, no próximo tamanho, fazer com oito motivos. Não, porque aí não vai dar certo o nosso desenho. Vocês vão ver aí na continuidade do nosso trabalho. Então, no mínimo, eu tenho que aumentar três argolas de um tamanho para o outro, ok? Então, a conta, nós vamos se basear por esses pontos da manga. Eu preciso de 22 pra ter sete argolas aqui. Eu vou fazer 22 vezes 4. Tá aqui, 22 vezes 4, 88. Desses 88, eu vou somar mais quatro correntes, que são aqui os meus cantinhos onde eu vou fazer os aumentos, que são quatro, tá? Então, eu somo 88 mais 4, fico com 92, que foi o total que nós iniciamos o nosso trabalho. Nesse mesmo tamanho que eu vou fazer, conforme nós formos fazendo a aula, eu vou explicar pra vocês como fazer maior ou menor seguindo esse mesmo tamanho. Só aumentando aqui os motivos da manga. Automaticamente, nós vamos aumentar os motivos da manga, vamos aumentar os aumentos, e ele vai ficar aqui com contorno de peito maior, tá? Então, isso vocês vão entender melhor conforme nós formos fazendo o nosso trabalho. Aí, pra quem quer um tamanho bem maior, vocês vão ter que fazer com dez motivos aqui, dez argolas. E eu vou precisar de 31 correntes. Olha, vocês vejam como aumenta, tá? Eu não posso simplesmente aumentar dois pontinhos, três pontinhos. Ok? Então, eu tenho que me basear aqui, eu tenho que fazer 31 vezes 4, para eu iniciar o meu trabalho. Nesse caso aqui, gente, o 31 é um número ímpar, né? Quando eu for dividir aqui pra parte das costas, ele não dá certo. Então, eu posso pôr 15 e 15, eu posso diminuir um pontinho aqui, fico com 30 aqui, com 31 aqui. Nesse caso dessa divisão, eu vou iniciar com 127 correntes, para eu fazer essa divisão. Ou se eu quiser fazer a divisão exata, eu posso aumentar um pontinho aqui, isso não tem problema, tá, gente? Um pontinho a mais, um pontinho a menos. Eu ponho 32, porque daí, 32 é um número par, eu fico com uma divisão aqui correta. Nesse caso, eu vou ficar com 130 correntes de início. Tá bom, gente? Então, vocês observem, olha. Se o que manda é o motivo da manga, aqui, pra esse tamanho que nós estamos fazendo, eu tenho 22 correntes. Aqui, eu já tenho 31, são nove a mais. E esses nove a mais, eu vou colocar em todas as partes. Então, vocês vejam como aumenta. De 92, que eu iniciei o meu, eu vou pra 127. Tá bom, gente? Mas, no decorrer da aula, eu vou explicando direitinho pra vocês, e vocês vão entender melhor. Eu só quis dar aqui um início da explicação, e o restante tem que ser conforme nós fomos fazendo o trabalho mesmo. Não adianta eu explicar agora, porque vocês não vão entender, nós ainda não começamos a fazer o ponto. Tá? Quando nós começarmos a fazer o ponto, eu vou explicar pra vocês onde encerra um motivo, onde começa outro. E como vocês podem ir repetindo pra fazer maior ou menor. Ok, gente? Então, vamos lá continuar agora o nosso trabalho. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui com as minhas três correntinhas. Eu subo fazendo um ponto baixo e duas correntinhas, tá, gente? E vou percorrer em ponto alto até chegar aqui ao marcador. Pontinho sobre pontinho. Olha, eu estou chegando aqui ao marcador. E como eu falei pra vocês, o marcador é pra mim sinalizar onde eu tenho que fazer os meus aumentos. Nesse caso, eu vou fazer antes de chegar ao marcador. Porque os meus aumentos, eles vão ser sempre feitos na parte de pontos altos, não na parte da manga, tá? Então, aqui na carreira anterior, eu tenho o meu aumento. Olha, antes de chegar no marcador, no último ponto do meu aumento, eu vou fazer outro aumento. Sempre do lado dos pontos altos, não da manga. Então, nesse caso, eu fiz antes do marcador. No último ponto do aumento da carreira anterior, tá? Retiro o meu marcador, no ponto alto, sempre eu vou fazer um ponto alto. Onde está o marcador, sempre, até o final, nós vamos percorrer em ponto alto. E marco novamente, tá? Marquei o ponto alto, fiz o meu aumento antes do marcador. Dentro dessa primeira argola, eu vou fazer oito pontos altos. Terminando aqui, olha, fiz oito pontos altos. Oito pontos altos dentro da primeira argola. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Vou para a próxima argola. Um ponto baixo. Na próxima, eu vou fazer oito pontos altos. Um ponto baixo. Fiz oito pontos altos. Na próxima argola, um ponto baixo. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Vou para a última argolinha e vou fazer oito pontos altos. Terminando aqui, oito pontos altos da última argola e vai ficando assim o nosso trabalho. O que vem agora? O ponto alto onde eu tenho o marcador. Então, eu retiro e faço um ponto alto. Opa, escapou. Volto lá no ponto alto que eu fiz e vou colocar o meu marcador para não me perder. Agora, gente, olha, observe. Depois do marcador é que eu vou fazer o meu aumento. Porque eu tenho que fazer aqui onde estão os pontos altos, tá? Olha, o aumento da carreira anterior tá aqui. Então, aqui eu vou fazer agora o meu aumento. Pra vocês não se atrapalharem, coloca essa regrinha. O aumento sempre é onde eu tenho os pontos altos. Observem que aqui, olha, nós fizemos antes do marcador o aumento. E aqui nós estamos fazendo depois do marcador, tá? Por isso, eu falo pra vocês colocar o marcador no ponto alto. Porque ele vai sinalizar aonde nós temos que fazer o aumento direitinho. Fiz o aumento, vou percorrer em ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar ao próximo marcador. Então, vamos lá. Agora, somente em ponto alto até o marcador. Olha, vejam, nós estamos chegando ao marcador e é um alerta que eu tenho que fazer o meu aumento, tá? E se eu tenho que fazer o meu aumento sempre onde estão os pontos altos, agora eu vou fazer ele antes do marcador. Que é exatamente onde tá o aumento da carreira anterior, olha. Tá? Então, aqui antes do marcador, eu faço o meu aumento. Porque o aumento sempre vai ficar aqui na parte dos pontos altos, não na parte da manga, tá? Cheguei ao marcador, eu retiro e faço um ponto alto. Aqui, sempre eu vou repetir. No marcador, sempre um ponto alto. E agora, eu vou repetir ao mesmo que eu fiz aqui na primeira manguinha. Vou para dentro da primeira argola e vou fazer oito pontos altos. Fiz meus oito pontos altos, vou para a próxima argolinha e faço nela um ponto baixo. Faço cinco correntes. Vou para a próxima argola, um ponto baixo. Na próxima, eu vou repetir oito pontos altos. Oito pontos altos, vou para a próxima argola, um ponto baixo. Cinco correntes. Na próxima argola, um ponto baixo. Cheguei na minha última argolinha e nela eu vou fazer oito pontos altos. Olha, terminei os oito pontos altos, tenho agora o ponto alto do marcador, tá? Faço o ponto alto, coloco novamente o meu marcador. Depois do marcador, agora, eu tenho o meu aumento. E agora, eu vou até o final da carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui, então, ao final da carreira e vai ficando assim o nosso trabalho. Observem. Tá? Agora, aqui, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir as três correntinhas. Aqui, sempre a mesma coisa, tá, gente? Sempre em pontos altos. E vou percorrer em ponto alto até o meu marcador. Estou chegando aqui o marcador. Então, um ponto antes do marcador eu tenho que fazer o meu aumento. Vou retirar o marcador. Vou fazer um ponto alto onde estava o marcador. Aqui, como eu já falei pra vocês, sempre um ponto alto onde eu tenho o marcador eu vou repetir, tá? Agora, eu tenho os oito pontos altos que eu fiz na argola. Eu vou percorrer os oito pontos fazendo uma correntinha de espaço entre eles. Olha, fiz um ponto alto, uma correntinha. Vou para o próximo. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. E vou fazer oito pontos altos aqui separados por uma correntinha. Olha, observem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você tem sempre que contar aqui pra não ficar com ponto a mais nem a menos. Porque senão, depois, não dá certo na próxima carreira. Tudo isso é muito importante, tá? Então, fiz oito pontos altos separados por uma correntinha. Vou na argola de cinco pontos, de cinco correntes, e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e novamente, vou fazer oito pontos altos separados por uma correntinha. Chegando ao final, fazendo o meu último pontinho, vou lá conferir, né? Olha, dois, quatro, seis, oito. Tenho os oito pontos altos. Prendo aqui na argola de cinco correntinhas com um ponto baixo. E vou fazer aqui a mesma coisa. Vou para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, e vou fazer oito pontos altos separados por uma correntinha. Sempre a mesma repetição. Olha, terminando, vou fazer meu último ponto alto. Vou lá conferir, e fiquei novamente com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Que eu tenho agora, o ponto alto do marcador. Vou nele, faço um ponto alto. Cheguei aonde está o marcador, e ele está me sinalizando que eu tenho que fazer aumento. E nesse caso, é depois do marcador, porque é do lado onde eu tenho meus pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer o meu aumento, tá? Se vocês observarem na carreira anterior, sempre fica, olha, aumento sobre aumento. E agora, vou percorrer em pontos altos até o meu próximo marcador. Estou chegando ao marcador. Estou chegando ao marcador. Então, agora, um ponto antes do marcador, eu vou fazer o meu outro aumento. Para que o meu aumento fique aqui sempre nos pontos altos, tá? Retiro o marcador. Retiro o marcador. No lugar do marcador, um ponto alto. Vou colocar novamente. E agora, aqui, gente, eu vou repetir exatamente igual eu fiz nessa manguinha. Vou iniciar com vocês, olha, vou para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente. Vou para o próximo, um ponto alto. E assim, eu vou fazer oito pontos altos separados por uma correntinha. Terminando meus oito pontos altos separados por uma correntinha. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. E vou repetir assim até o final da manguinha. Vamos lá, então. Mesma coisa que nós fizemos na outra manguinha. Sempre oito pontos altos separados por uma correntinha. Prendo com um ponto baixo na argolinha e continuo a repetir. Chegando aqui ao final... Percorri toda a minha manguinha fazendo a mesma repetição. Cheguei no ponto alto, tiro o marcador, faço um ponto alto. Quem não precisar colocar o marcador, que já souber identificar onde tá os aumentos, gente, não precisa, tá? Eu vou fazer a minha pala toda usando os marcadores. Para as iniciantes que têm dúvida, poderem visualizar melhor onde são feitos os aumentos e não ter nenhum problema. Tá bom? Então, agora, eu fiz o meu ponto alto. Coloquei o marcador no próximo ponto ao lado dele, que estou do lado dos pontos altos. Eu vou fazer o meu aumento. Eu não posso esquecer de fazer o meu aumento. E vou percorrer até o final da carreira somente em ponto alto. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e aqui sempre a mesma coisa. Vou subir as três correntinhas e vou percorrer em ponto alto até o marcador. Estou chegando aqui ao final. Aqui, eu tenho o meu marcador. Antes dele, que eu estou do lado dos pontos altos, eu vou fazer o meu aumento. Aqui, em relação aos aumentos, vocês já entenderam, né, gente? Hora antes, hora depois, sempre do lado dos pontos altos e sempre nos aumentos da carreira anterior eu faço o meu aumento. Vou aqui para o ponto alto do marcador. Vou fazer um ponto alto e, novamente, vou colocar o meu marcador. Agora, pessoal, aqui é o seguinte. Nós estamos com um motivo das mangas finalizado. Ele consiste nas carreiras das argolinhas, nessa carreira fazendo os oito pontos altos e na terceira carreira fazendo os oito pontos altos separados por uma corrente. Somente isso, tá? A repetição vai ser somente essa. E conforme nós formos fazendo agora, nós vamos repetir a carreira das argolinhas. Só que ela vai aumentando. Vocês vão observar agora que nós vamos aumentando os motivos. Eu fiquei com sete argolinhas no início. Agora, nós vamos ficar com mais argolinhas que eu vou mostrar pra vocês. Sempre a maneira de fazer que vai ser sempre igual e automaticamente vai aumentar os motivos aqui das argolinhas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar a repetir a carreira das argolinhas. Então, fiz o meu ponto alto no marcador, faço cinco argolinhas, cinco correntinhas, desculpem. E eu vou pular um espaço, olha, pulo um espaço que eu fiz de correntinha da carreira anterior, vou para o próximo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. A repetição nós vamos fazer sempre assim. Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Tá? Ó, sempre pulando um espaço, no próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. E eu vou pular esse primeiro espaço e o primeiro espaço do outro motivo. Observem, pulo este e pulo este. Vou para o próximo e faço um ponto baixo. Eu faço uma argola no meio dos dois motivos da carreira anterior. Tá? E vou continuar. E vou continuar. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. No próximo espaço. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Estou chegando aqui no meio dos dois motivos novamente. Faço cinco correntinhas. Faço cinco correntinhas. Pulo esse primeiro espaço. Pulo o primeiro do outro motivo. Vou para o próximo. Um ponto baixo. Olha, fiz novamente uma argola no meio dos dois motivos da carreira anterior. Tá? Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Pulo um espaço e vou fazer um ponto alto aonde está o marcador. Tá? Do mesmo jeitinho que eu comecei. Fiz o ponto alto, volto e marco. Olha, então, essa carreira nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez argolinhas. Ok? Dez argolinhas nós ficamos nessa carreira. Olha, ficamos com três aqui no primeiro motivo. Uma pegando os dois motivos. No motivo do meio nós ficamos com duas. Outra pegando os dois motivos e três no final. Tem que ficar assim o nosso trabalho. E vamos repetir a mesma coisa na outra manguinha. Tá? Então, aqui eu fiz o ponto alto do marcador. Depois dele eu tenho que fazer o meu aumento. Vou percorrer em ponto alto até o próximo marcador. Chegando ao marcador, um ponto antes, eu vou fazer o meu aumento. Tá? Olha, o aumento da carreira anterior sempre cai aumento sobre aumento. No marcador, um ponto alto. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz nessa manguinha, tá? Vou ainda fazer com vocês nessa carreira pra não ficar nenhuma dúvida. Outro, cinco correntinhas... Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. 5 correntinhas, pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Veja, nesse primeiro motivo eu fiquei com 3 argolinhas, tá? 5 correntinhas. Agora, eu vou pular o primeiro espaço desse motivo e o primeiro espaço do outro motivo. Vou para o próximo, um ponto baixo. Olha, pulei o primeiro espaço desse motivo, o último espaço, aliás, desse motivo e o primeiro do outro. Pulei dois. Então, fiquei com uma argolinha no meio dos dois motivos. Vou fazer 5 correntinhas. Vou pular um espaço, um ponto baixo. 5 correntinhas. Vou pular um espaço e vou fazer um ponto baixo. Aqui, nesse próximo motivo, eu fiquei com duas argolinhas, tá? Igualzinho, nós ficamos aqui, olha. Tá? Vou fazer 5 correntinhas. Vou pular um espaço desse motivo e um do outro motivo, vou para o próximo, um ponto baixo. Ficamos, novamente, com uma argolinha no meio dos dois motivos, tá? 5 correntinhas. 5 correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. 5 correntinhas, novamente. Pulo um espaço, um ponto baixo. 5 correntinhas. Pulo um espaço e vou no ponto alto do marcador. E faço um ponto alto. Ok, gente? Agora, estou no marcador, no próximo ponto, um aumento. E vou percorrer fazendo o aumento e um ponto alto em cada ponto até o final da carreira. Iniciei a próxima carreira, que acho que vocês já entenderam, somente em ponto alto. Antes do marcador, eu fiz um aumento, fiz o ponto alto do marcador e marquei novamente, tá? Na primeira argolinha, eu vou repetir tudo o que eu fiz aqui, gente. Vou fazer oito pontos altos. Olha, terminando aqui oito pontos altos, vou fazer exatamente igual. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo, 5 correntinhas. Eu vou repetindo tudo o que eu fiz na carreira anterior. Um ponto baixo na próxima argolinha. Só que agora, nós temos mais argolinha, nós vamos ficar com mais motivos. Mas, observem que a repetição é sempre a mesma que eu fiz aqui, tá? Fiz as cinco correntinhas, um ponto baixo, vou para a próxima argolinha e vou fazer oito pontos altos novamente. Terminando os oito pontos altos, vou para a próxima argola, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, vou para a próxima e vou repetir oito pontos altos. Terminando oito pontos altos, vou para a próxima argola, faço um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha e na última argola, oito pontos altos. Terminando oito pontos altos, vou para o ponto alto. No ponto alto do marcador e nele, faço um ponto alto e coloco novamente o meu marcador. Agora, eu estou aqui nos pontos altos, tenho o meu marcador, vou fazer um aumento depois do marcador. E vou continuar em pontos altos agora, até chegar aqui um ponto antes do marcador, onde eu vou fazer outro aumento. Faço um ponto alto no marcador, vou marcar e vou repetir tudo que eu fiz na outra manguinha. Faço o ponto alto, o aumento e termino minha carreira, exatamente igual do outro lado, tá? Olha, observem como tem que ficar agora. Sempre aqui, olha, do lado do marcador, os oito pontos altos. E naquela argolinha que nós fizemos entre os dois motivos da carreira anterior, é que ficam os pontos altos. Vocês observem que nessa primeira carreira, olha, eu fiquei com um, dois, três motivos. Aqui, nós já estamos com um, dois, três, quatro motivos, tá? Então, os pontos altos sempre aqui, olha, ao lado do marcador e nessa argolinha que fica no meio dos motivos da carreira anterior. Assim, é a maneira que vai ficar o nosso trabalho, tá bom, gente? Então, vamos percorrer em ponto alto e vamos fazer a manguinha exatamente igual eu fiz desse lado. E terminar a nossa carreira agora. Acho que não tem dúvida nenhuma. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, porque é a mesma repetição. Tá bom, gente? Gente, então, vamos lá até o final da carreira agora. Olha, pessoal, então, terminamos a carreira e fica assim o nosso trabalho. Fiquei agora com quatro motivos. Eu tinha três aqui na primeira carreira dos motivos. Então, gente, a repetição é sempre essa. Essa carreira das argolinhas dos oito pontos altos e a carreira dos oito pontos altos separados por uma correntinha. Sempre vamos repetir essas três carreiras. Agora, nós vamos fazer a carreira dos oito pontos altos separados por uma correntinha. Ok, pessoal? Então, eu vou começar aqui com vocês e depois vocês já podem seguir sozinhas, porque na outra manguinha vai ser a mesma repetição. Então, fiz o meu ponto alto e coloquei o meu marcador. Eu tenho os oito pontos aqui. Eu faço o meu primeiro ponto alto, uma corrente. O segundo ponto alto, uma correntinha. E vou fazer assim oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? A repetição é sempre a mesma, é fácil. Só tem que ter muita atenção para não esquecer os aumentos, né? Olha, aqui somente oito, repetindo ponto alto sobre ponto alto, fazendo os oito, mas separados por uma correntinha. Dá uma conferidinha, né? Pra ver se tá certo. Olha, dois, quatro, seis, oito. Fiz meus oito pontos. Senão, quando vocês forem fazer a próxima carreira aqui as argolinhas, o espaço não dá certo, tá? Fiz os oito pontos, vou para a próxima argola aqui de cinco correntes e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto e vou repetir oito pontos altos separados por uma correntinha. Tá bom, gente? E vou fazer essa repetição por toda a manguinha. Vou fazer o meu ponto alto, vou marcar os aumentos e vou fazer igual na outra manguinha. É a mesma repetição, não vai ter nenhuma dúvida aí, né? Porque é mesmo que nós já fizemos aqui nessa terceira carreira. Olha, pessoal, então, nós terminamos aqui mais um motivo, tá? Cada motivo é composto por três carreiras. Das argolinhas, dos oito pontos altos e dos oito pontos altos separados por uma correntinha. Um motivo. Fizemos novamente a carreira das argolinhas, dos oito pontos altos e dos oito pontos altos separados por uma correntinha. Dois motivos. Já estamos com dois motivos nas manguinhas. E assim, nós vamos aumentando os motivos até o tamanho que a gente precisa, nos baseando aqui, olha, na parte que vai ser o contorno do peito da criança. Quando eu tiver o tamanho suficiente, eu paro nessa carreira e vou fechar as minhas manguinhas, tá? Vou iniciar com vocês, novamente, mais um motivo. E agora, nós vamos fazer a carreira das argolinhas. E é sempre igual, gente. As argolinhas vão aumentando automaticamente, vamos ficando com um número maior de argolinhas. Mas, a maneira de fazer é sempre igual, tá bom? Vamos lá, então, pra não ficar dúvida. Olha, eu iniciei aqui a carreira, fiz os pontos altos, o aumento e o ponto alto onde eu coloquei o meu marcador, tá? Não podem esquecer do marcador, tá bom, gente? Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. E o processo é o mesmo. Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, vou para o próximo, um ponto baixo. Novamente. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, vou para o próximo. Um ponto baixo. Já fiquei aqui com três argolinhas. E vou continuar. Cinco correntinhas. Agora, eu estou no meio de dois motivos, olha, onde eu tenho o meio, eu pulo um espaço desse lado. E pulo um espaço do outro lado, vou para o próximo espaço e faço o meu ponto baixo. Observem. Pulei um espaço desse lado, um espaço do outro e fiz o meu ponto baixo. E continuo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Novamente, eu estou aqui, olha, no meio dos dois motivos. Então, eu pulo um espaço desse lado, um espaço do outro lado, vou para o próximo e faço um ponto baixo. Então, vamos lá. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Quatro, cinco. Olha, observem. Pulo esse espaço, pulo o espaço do outro motivo, vou para o próximo, um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço. Estou novamente aqui, olha, no meio dos dois motivos e vou repetir. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Agora, eu vou prender com ponto alto no meu ponto alto, que eu tenho um marcador. Marco novamente. E vou continuar agora percorrendo a parte da frente e depois do marcador aqui, eu tenho que fazer o meu aumento. Isso é muito importante, tá? O ponto em si é muito fácil, gente. Não é difícil. Vocês só têm que ter atenção na hora de fazer os aumentos. Para não esquecer de nenhum aumento. Ok, gente? E assim eu vou. Vou percorrer em ponto alto. Antes do marcador, eu faço outro aumento. Que eu tenho que fazer os aumentos onde eu tenho os pontos altos. E vou fazer nessa manguinha do mesmo jeito que nós fizemos aqui. E vou terminar a carreira com o aumento e os pontos altos. Tá bom? Então, vamos lá prosseguir assim até o final da nossa carreira agora. Olha, gente. Então, eu terminei mais essa carreira da argolinhas, que é a nossa primeira carreira de repetição do motivo. E nessa carreira eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze argolinhas. Tá? Olha, observe. Nesse primeiro motivo eu fiquei com três. Uma argolinha aqui entre os dois motivos. Duas argolinhas aqui em cima do motivo da carreira anterior. Uma no meio. Duas em cima do motivo da carreira anterior. Aqui no meio dos dois motivos. E três no final. Eu tenho que estar com treze argolinhas. Tem que ficar exatamente assim o trabalho de vocês. E o que nós vamos fazer agora? Repetir a segunda e a terceira carreira. Que são os oito pontos altos. E depois os oito pontos altos separados por uma correntinha. E vamos completar mais um motivo. Tá, gente? Somente isso. Aqui, olha, eu já comecei a próxima carreira. Já percorri em ponto alto. Fiz um aumento antes do marcador. Fiz o ponto alto do marcador. Novamente, eu marquei. E vou fazer o comecinho aqui para relembrar com vocês, tá? A segunda carreira. Acho que muitas já entenderam. Então, aqui na primeira argolinha, eu vou fazer oito pontos altos. Fazendo aqui meu último ponto alto. Fiz oito pontos altos. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Na próxima, eu vou fazer novamente oito pontos altos. Olha, fiz meus oito pontos altos. Ficou oito pontos aqui, olha, bem ao lado do marcador. Uma argolinha. Oito pontos altos naquela argolinha que nós fizemos no meio dos dois motivos. E a repetição é a mesma. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou para a próxima argolinha. Um ponto baixo. Agora, vou repetir oito pontos altos. Ok, pessoal? E vamos caminhar assim, então, por toda a manguinha. Fazendo essa mesma repetição. Olha, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, eu terminei a carreira da manguinha. Vim mostrar para vocês, para vocês conferirem aí o seu, para não ficar com nenhuma dúvida. Nessa carreira, então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco motivos. Observe que na carreira anterior nós tínhamos quatro, tá? Como eu falei para vocês, vai aumentando. Ok? Então, fica exatamente assim. Olha, observem. Os oito pontos altos aqui ao lado do marcador, a argolinha. Os outros pontos altos, eles sempre caem naquela argolinha entre os dois motivos da carreira anterior. Observem, tá? Assim, é a maneira que vai ficar aí, se tiver tudo certinho o trabalho de vocês. Agora, eu fiz o ponto alto do marcador. Eu tenho que me lembrar que no ponto seguinte eu tenho o meu aumento, né? Vou fazer o meu aumento. Vou continuar percorrendo ponto alto sobre ponto alto, normalmente. Antes de chegar aqui ao marcador, eu vou me lembrar que eu tenho o meu outro aumento. E vou repetir na manguinha a mesma coisa que nós fizemos nessa. E vou terminar a minha carreira. Tá bom, gente? Então, vamos lá, completar aqui mais essa carreira da nossa palinha. Então, eu terminei a minha carreira, virei o meu trabalho, já comecei aqui percorrendo em pontos altos. Fiz o meu aumento e o ponto alto do marcador. E nessa carreira, nós vamos repetir oito pontos altos separados por uma correntinha. Que é a nossa última carreira de mais um motivo, né? Aí, nós vamos completar três motivos aqui na manguinha. Então, vamos relembrar. Fiz o ponto alto, coloquei o marcador. Vou aqui para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E assim eu vou, olha. Eu já fiz três pontos altos. Eu vou fazer oito pontos separados por uma correntinha. Faço ponto alto sobre ponto alto. Com uma correntinha de espaço entre eles. Somente isso, tá, gente? Não pulo nenhum pontinho. Repito novamente os oito pontos altos. Uma correntinha e vou para o último ponto alto. Tá? Fiquei novamente. Olha, dois, quatro, seis, oito pontos altos separados por uma correntinha. Vou na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto dos oito, olha. Faço um ponto alto. Uma correntinha. E vou continuar percorrendo dessa maneira. Fazendo oito pontos altos separados por uma correntinha. E na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo. Tá bom, gente? Igualzinho nós já fizemos. Somente para relembrar, porque vocês já entenderam, né? E aí, eu continuo a minha carreira, chegando aqui o meu aumento. Não esquecendo do outro aumento aqui. E fazendo na outra manguinha a mesma repetição que nós vamos fazer nessa carreira. Ok? Então, vamos lá terminar essa nossa próxima carreira do terceiro motivo da nossa manguinha. Olha, pessoal, terminei a minha carreira aqui, então, eu fiquei com três repetições dos nossos motivos, tá? Aqui eu já encerrei mais uma. Nessa carreira agora, eu tenho que começar a carreira das argolas, se eu quiser fazer mais um motivo, né? Igualzinho nós fizemos nas outras aqui. Eu vou fechar a minha manga com três repetições dos motivos. Se vocês quiserem um tamanho maior, fazem mais uma repetição do motivo, ficam com quatro repetições. Um tamanho maior ainda, pode fazer mais uma e ficar com cinco repetições, tá bom? E quando for fechar a manga, vocês param nessa mesma carreira aqui dos pontos altos separados por uma correntinha. E fazem da mesma maneira que eu vou fazer nessa carreira onde eu vou fechar a minha manguinha, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu já iniciei a minha carreira aqui, fazendo pontos altos. Um ponto antes do marcador, eu tenho que fazer o meu aumento. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Fiz o meu aumento antes do marcador. Agora, eu retiro o meu marcador. Agora, não vou precisar mais colocar o marcador, porque eu vou fechar a minha manguinha. Então, no lugar onde estava o marcador, eu faço o meu ponto alto. E nessa carreira que eu fecho a manga, eu continuo fazendo meus aumentos. Observem que aqui eu fiz o meu aumento e fiz o ponto alto onde estava o marcador. Vou fazer agora oito correntinhas. Isso vocês podem fazer para qualquer tamanho, tá? Aqui eu tenho o outro marcador. Então, eu retiro, fiz as oito correntinhas, vou lá no lugar que estava o meu marcador e faço o meu ponto alto. Ficamos com uma manguinha fechada. No próximo ponto, eu tenho o meu aumento. Eu continuo fazendo o aumento nessa carreira. Então, faço aqui o meu aumento. E vou percorrer ponto alto sobre ponto alto até o próximo marcador. Olha, observem, gente. Percorri tudo em ponto alto. Aqui eu tenho o meu marcador, um ponto antes, eu vou fazer o meu aumento. Continuo fazendo os aumentos normal nessa carreira. Onde está o marcador, eu retiro. Faço o ponto alto no lugar do marcador. E vou fazer oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou pular todo esse espaço da minha manguinha. Vou no local onde eu tenho o meu próximo marcador. E vou fazer um ponto alto no lugar do marcador. Posso retirar também, agora, o último marcador. Aqui, depois, onde estava o marcador, eu vou fazer o meu aumento. Faço outro aumento. E agora, continuo percorrendo ponto alto sobre ponto alto até o final da nossa carreira. E ficamos com a nossa segunda manguinha fechada. Tá? Vamos lá, agora, então, terminar a carreira somente fazendo os pontos altos restantes. Olha, nossa manguinha fechada e vai ficando assim a nossa palinha. Tá? Agora, aqui, gente, eu tenho que contar quantos pontos eu tenho, se vocês estiverem fazendo em outro tamanho, tá? No meu caso aqui, eu fiquei com 108 pontos, contando já com as oito correntinhas que eu fiz de cada lado. Todos os pontos e as correntinhas, eu fiquei com um total de 108 pontos. Nós vamos fazer, agora, um motivo de desenho aqui na pala, que ele é múltiplo de oito. Então, pra que eu fique com um número múltiplo de oito, eu tenho que ficar com 112 pontos. Eu tenho 108, eu vou aumentar aqui nessa carreira, nós só vamos fazer uma carreira em ponto alto, na próxima. Ponto alto em todas as correntinhas aqui, ponto sobre ponto. E vamos acertar aqui o número de pontos pra já colocarmos o nosso desenho. Sempre em número par. Eu vou colocar 14 motivos do desenho agora. Ele é múltiplo de oito. Então, 14 vezes oito, eu tenho que ter 112 pontos. Eu estou com 108, eu vou distribuir nessa carreira, na próxima que eu for fazer, quatro aumentos. E vocês procurem fazer aqui, sempre motivos em número par. Eu vou fazer 14, preciso de 112 pontos. Se vocês forem, conforme o número de pontos aí que vocês forem fazer, quando fizer mais aumentos aqui, vocês vão ficar com mais pontos, né? Então, eu vou fazer 14, vamos supor que vocês vão fazer 16 motivos. Aí, multiplica, 16 por 8, eu vou precisar de 128 pontos. Conta os pontos que ficou aqui, e faz os aumentos que for necessário pra ficar com 128 pontos. Eu quero fazer 18 motivos, porque eu tô fazendo um tamanho bem maior. Eu vou precisar de 144 pontos. 18 vezes 8, 144. Eu vou aumentar aos pontos que eu tenho aqui, que eu vou contar, até ficar com 144 pontos. Ok, gente? Esses aumentos, vocês colocam eles distribuídos, tá? No meu caso aqui, como vão ser só quatro aumentos que eu preciso, eu vou continuar fazendo os aumentos aonde eu estava fazendo na carreira anterior. Olha, eu tenho o meu aumento, eu vou fazer um aqui, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Em cima do aumento da carreira anterior, como nós íamos fazendo. Agora, no caso que vocês precisam, vamos supor, aumentar oito pontos, vocês podem distribuir os aumentos aqui no meio da palinha também, não tem problema nenhum. Faço dois aumentos aqui, dois aqui, fico com quatro, preciso de mais quatro, faço quatro aumentos aqui na parte da frente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu faço uns pontinhos, não preciso contar, vou colocar um aumento aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro... Assim, dando uma distância pra que eles não fiquem muito juntos. E pra fazer o aumento, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto, já tô aumentando um pontinho. Tá bom, gente? Então, é proporcional também. Bem, eu preciso de oito aumentos, eu faço quatro aumentos aqui, e faço dois de cada lado aqui, tá? Pra ficar proporcional as duas partes. Ok, gente? Eu preciso só de quatro aumentos, então, eu faço um nessa parte, um nessa, dois, e dois nessa daqui. Que fica proporcional também. Ok, pessoal? Então, tá entendido como vocês fazem pros aumentos, eu já expliquei os múltiplos, é só chegar nessa carreira, que essa carreira agora, nós vamos percorrer somente em ponto alto. Nas correntinhas, um ponto alto pra cada correntinha, e nos pontos altos, ponto sobre ponto, tá? Então, voltando a repetir, no meu caso, eu fiquei contando esses pontos, as correntinhas, esses pontos, esses e esses, com 108 pontos. Eu quero colocar 14 motivos, 14 vezes 8, eu preciso de 112. Então, eu vou aumentar quatro pontos nessa carreira de ponto alto, tá? Como são só quatro, eu vou aumentar um aqui, um aqui, um aqui, e um aqui. Do mesmo jeito que eu vinha aumentando, sempre aumento sobre aumento aqui, tá? Poderia também aumentar um aqui, dois aqui, e um aqui, posso também, tá? Não tem problema nenhum. Mas, como no meu caso aqui são só quatro, eu vou continuar fazendo aqui, no pontinho do aumento mesmo. Tá bom, gente? Então, acho que tá entendido, não tem nenhuma dúvida. É só multiplicar o número de motivos por oito, os motivos sempre em número par, tá? Então, aqui, eu vou subir minhas três correntinhas, e vou percorrer em ponto alto, até chegar aqui, onde eu tenho o aumento da carreira anterior. Vamos lá, ponto alto sobre ponto alto. Olha, gente, então, vim percorrendo em ponto alto aqui, observe, eu tenho o aumento da carreira anterior. No último ponto do aumento, eu vou fazer outro aumento. Já fiz um aumento aqui, que eu preciso de quatro, já fiz um. No ponto alto, eu faço um ponto alto, normal, tá? Esse ponto alto é como se fosse aquele ponto lá do marcador, e o aumento nós vamos continuar fazendo aqui ao lado dele. Agora, eu tenho as oito correntinhas. Eu vou percorrer um ponto alto pra cada correntinha. Olha, normalmente, em cada correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. Fiz oito pontos altos, um pra cada correntinha. Vou fazer o próximo ponto alto. Aqui, eu tenho o meu aumento da carreira anterior. E vou fazer outro aumento, já fiz o meu segundo aumento. E agora, eu vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui novamente, onde eu vou fazer o meu outro aumento. Chegando aqui novamente, olha, onde eu tenho o aumento da carreira anterior. No último pontinho do aumento da carreira anterior, eu vou fazer o meu outro aumento aqui, pra ajustar os pontos que eu preciso. Tenho o ponto alto, eu faço o ponto alto. Os aumentos, eu tô fazendo no mesmo lugar, esse ponto alto seria o ponto do marcador. Observe, tá? Agora, vou percorrer as oito correntes, fazendo um ponto alto em cada correntinha. Olha, percorri aqui, um ponto alto em cada correntinha, fazendo oito pontos altos. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Aqui, eu tenho o meu aumento, eu vou fazer outro aumento. E já fiquei com os quatro pontos a mais que eu preciso aqui nessa carreira, pra fazer os motivos. E agora, vou percorrer em ponto alto até o final da carreira. Já tenho os quatro aumentos que eu preciso, e já fiquei com 112 pontos no final dessa carreira. Estou chegando ao final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para começar o meu trabalho. Agora, gente, eu posso olhar aqui na manguinha e decidir que lado eu quero para o meu lado direito. Os pontos são iguais, né? Mas, sempre tem um lado que a gente gosta mais. Então, se eu quiser continuar desse mesmo lado, é só continuar trabalhando aqui. Senão, é só eu virar aqui o meu trabalho e começar pelo outro lado. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu faço um ponto baixo no primeiro pontinho, duas correntinhas. Vou pular três pontos. Um, dois, três. No ponto de número quatro, eu vou fazer um ponto alto e não termino. Mais um ponto alto e não termino. Fecho todos de uma vez agora. Fecho os dois de uma vez. Então, eu fiz dois pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. Ainda no mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos sem terminar. Fico com três laçadinhas na agulha, fecho de uma vez. Duas correntinhas de espaço. E ainda no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos fechados juntos. Olha, faço um ponto alto, tiro uma laçada e deixo na agulha. Não termino. Novamente, um ponto alto. Tiro aqui as duas laçadinhas, deixo na agulha. Fico com três, tiro as três de uma vez. Tá? Ficamos com um grupinho aqui, com três pontos, grupinho de dois pontos altos fechados juntos. Com três grupinhos, tá? Faço duas correntinhas. Vou contar. Um, dois, três. Na correntinha, no ponto de número quatro, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos. E no próximo, vou repetir o grupinho dos dois pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas. Olha, observem, eu faço um ponto alto, tiro duas laçadinhas e não termino. Deixo na agulha. Vou fazer outro ponto alto, tiro duas laçadinhas e não termino. Eu fico com três. Agora, eu tiro as três de uma vez. Duas correntinhas. E mais um grupinho com dois pontos altos fechados juntos. Ok? E essa vai ser a repetição da nossa próxima carreira. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou contar. Um, dois, três pontos. No ponto de número quatro, um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Conto um, dois, três. No ponto de número quatro, vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E novamente, dois pontos altos sem terminar e fecho junto. Tá? E vou repetir aqui as correntinhas. Duas correntinhas. Vou pular três pontos. No próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No próximo, vou fazer o grupinho com os pontos altos fechados juntos. Separado sempre com duas correntinhas, olha. E vou repetir por três vezes tudo no mesmo pontinho, tá? E assim, gente, vamos caminhar por toda a nossa carreira, fazendo somente essa repetição agora. Ok? Vai ficando assim. Olha, gente, então, estou terminando. Fiz o meu último grupinho, faço duas correntinhas. Pulo um, dois, três pontos. E vou aqui no ponto baixo onde eu comecei, olha. E fecho com ponto baixíssimo. Vocês observem que deu certinho. Aqui, eu posso cortar o meu fio. Corto ele um pouquinho mais longo, pra depois eu conseguir ter fio para arrematar direitinho, né? E agora, vamos contar se eu fiquei com os 14 motivos, né? Que eu falei pra vocês. Vamos lá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá? Ficamos aqui com os 14 motivos que eu comentei com vocês no início. E vai ficando assim. Vou aqui medir para vocês. Olha, nós ficamos aqui, olha, com 26 centímetros, mais 26. São 52 centímetros de contorno de peito para esse tamanho que nós estamos fazendo. Pode ter alguma diferença aí, conforme a tensão do seu ponto. Eu estou usando a agulha número dois, trabalhando soltinho, tá? E aí, vocês vão conferindo as medidas pra ver se tá certinho. Senão, vocês fazem mais aumento aqui, como eu falei pra vocês. Então, agora, vamos prosseguir e vamos mudar de cor. Olha, mudei de cor. No meu caso aqui, vou trabalhar com rosa. Fiz um nozinho inicial aqui. Vou vir aqui, olha, no primeiro grupinho. Vou entrar dentro do primeiro espaço, duas correntinhas, e vou fazer um ponto baixo. Tá? Faço uma correntinha de espaço. Vou para o próximo espaço das duas correntinhas, e faço outro ponto baixo. Aqui, eu subo três correntinhas. Venho no mesmo espaço, faço um ponto alto, tiro duas laçadas, e não termino. Deixo na agulha. Nesse espaço aqui, olha, das correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, e não termino. Um. Dois. Vou deixando tudo na agulha. Vou para o próximo espaço das duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, e não termino. No mesmo espaço, outro ponto alto, e não termino. No espaço de duas correntinhas aqui do motivo, olha, dos pontos, eu vou fazer um ponto alto, e não termino. Eu fico com duas, quatro, seis, sete laçadas na minha agulha. Agora, eu venho aqui, e fecho todas de uma vez. Fica assim. Subo três correntinhas. No mesmo espaço, onde eu fiz o último ponto alto sem terminar, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto baixo. E já estou repetindo o que eu fiz aqui no início. Esse motivo aqui, gente, eu já fiz ele em um vídeo aqui no canal do Vestidinho Sara. Quem me acompanha aí, já deve ter visto esse modelo, só que eu fiz com outra pala, tá? Quem não viu ainda, vocês cliquem aqui nesse link onde eu estou apontando, que vocês vão pra aula do Vestidinho Sara. Aqui, eu vou subir três correntinhas, e vou fazer tudo que eu fiz aqui. Nesse mesmo espaço, onde eu fiz o último ponto baixo, eu faço um ponto alto. Tiro duas laçadas, deixo na agulha. No próximo espaço das correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos sem terminar. Vou para o próximo espaço, dois pontos altos sem terminar. Já cheguei aqui, olha, no leque dos pontos fechados juntos aqui. Nesse espaço de duas correntinhas, eu faço um ponto alto e não termino. Fecho todos de uma vez, faço três correntinhas. Venho aqui onde eu fiz o último ponto alto sem terminar, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto baixo. Ok, gente? E assim, nós vamos fazer a repetição dessa carreira. Vou fazer mais uma vez. Onde eu fiz o ponto baixo, eu já subo três correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto sem terminar. Vou para o próximo espaço de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos sem terminar. Vou para o próximo, novamente, dois pontos altos sem terminar. No próximo, que já é aqui no grupinho, olha, no espaço da correntinha, um ponto alto sem terminar. Eu fico com duas, quatro, seis laçadas na minha... Sete laçadas, desculpa. Duas, quatro, seis, sete. Tiro todas de uma vez. Fechei, faço três correntinhas. Onde eu fiz o meu último ponto alto, eu venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço, outro ponto baixo. Ok, pessoal? E assim, nós vamos repetir, então, por toda a carreira. Estou aqui chegando ao final da minha carreira, fazendo aqui os pontos altos sem terminar, sempre repetindo na mesma sequência. Agora, o último ponto alto sem terminar, eu faço aqui nesse espaço onde eu fiz o primeiro ponto baixo, tá? Ó, faço aqui, fecho, faço três correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a minha carreira, tá? E assim, eu termino a carreira. Agora, eu caminho aqui, olha, pra dentro dessa correntinha, nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Venho dentro da correntinha e faço um ponto baixo para iniciar a minha próxima carreira. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e eu vou trabalhar, gente, aqui, olha, aonde nós fechamos os pontos, se vocês observarem, fica uma argolinha, tá? Onde saem as três correntinhas aqui. E nessa argolinha, bem onde nós fechamos os pontos, eu vou fazer repetir a primeira carreira, tá? Dentro dessa argolinha aqui. Eu vou dar um zoom pra vocês conseguirem ver melhor o que eu estou falando. Olha, aqui onde a gente fechou os pontos, fica uma argolinha. Olha, observem, aqui que nós vamos trabalhar, nessa argolinha, tá? Então, eu venho aqui, olha, onde eu fechei os pontos, vou fazer um ponto alto sem terminar, dois pontos altos sem terminar. Fecho todos de uma vez, duas correntinhas, volto lá no mesmo espaço, vou repetir, dois pontos altos sem terminar fechados juntos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos, fechados juntos. Tudo trabalhando dentro dessa argolinha. Ok, gente? Faço duas correntinhas, venho aqui na correntinha do espaço que eu fiz aqui, olha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Venho aqui na correntinha, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e vou lá, olha. Na argolinha que ficou aqui, vocês colocando a agulha, vocês logo vão sentir a argolinha. E vou repetir o grupinho dos dois pontos altos fechados juntos, duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. E dois pontos altos fechados juntos. Tudo no mesmo espaço, eu estou trabalhando. Olha. Observem como vai ficando. Tá bom, gente? E agora, eu vou continuar. Faço as duas correntinhas, o ponto baixo aqui na correntinha, que eu fiz de espaço entre um ponto baixo e outro. E vou repetir, exatamente igual nós fizemos aqui na primeira carreira. Só que agora, nós vamos trabalhar aqui nessa argolinha que eu mostrei pra vocês. Ok? Então, vamos lá continuar agora por toda essa carreira. Estou chegando aqui ao final da carreira. Fiz aqui os grupinhos com os pontos altos fechados juntos, duas correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz quando eu comecei a minha carreira. Posso cortar o meu fio novamente. E a repetição, gente, agora, vão ser somente essas duas carreiras, tá? Dos lequinhos aqui com os pontos altos fechados juntos. E essa outra carreira que nós fizemos aqui. Mas, eu vou fazer todo o começo de carreira com vocês, pra não ter dúvidas aí, né? Então, eu vou voltar aqui com a minha cor branca. Vou fazer um nozinho inicial no meu fio. E venho aqui, ó. Agora, eu vou repetir essa carreira, essa segunda carreira. Então, eu vou vir aqui no meio das duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixo. Vou pôr o meu fiozinho pra cá, que eu já vou arrematando. Faço uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo, tá? Só pra relembrar mesmo, porque nós já fizemos. Então, aqui eu subo três correntinhas. Faço no mesmo espaço um ponto alto e não termino. Vou aqui para o próximo espaço, vou fazer dois pontos altos sem terminar. Vou para o próximo espaço, dois pontos altos sem terminar. Um ponto alto sem terminar no espaço de duas correntinhas do próximo lequinho. Fiquei com duas, quatro, seis, sete laçadinhas na agulha. Tiro todas de uma vez, faço três correntinhas. No lugar onde eu fiz o último ponto alto, eu volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço, outro ponto baixo. E aqui eu já vou começar a repetir. Subo novamente três correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto e não termino. No próximo espaço das correntes, dois pontos altos e não termino. No próximo, dois pontos altos e não termino. Deixo tudo na agulha. Vou deixando todas as laçadinhas. E no próximo, um ponto alto e não termino. Tiro todas de uma vez. Três correntinhas. No espaço onde eu fiz o último ponto alto, eu volto nele, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha de espaço e no próximo espaço das correntinhas, outro ponto baixo. Aqui eu já subo as três correntinhas e começo a fazer os pontos altos sem terminar. Aqui eu faço um, dois, dois e um, tá? Igualzinho nós já fizemos nessa carreira. Vamos lá agora percorrer, então, com a cor branca, fazendo novamente essa mesma repetição. Tô aqui terminando mais uma carreira. Olha, o último ponto alto eu faço aqui onde eu iniciei com o ponto baixo, no mesmo espaço, tá? Fecho, faço três correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei a minha carreira. E agora, eu vou repetir essa carreira com a mesma cor ainda com o branco. Então, eu vou caminhar aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E venho aqui naquele pontinho, naquela laçadinha que eu já mostrei pra vocês. E vou fazer aquele lequinho com os dois pontos altos fechados juntos, olha. Duas correntinhas. Mais uma vez. Faço um ponto alto, não termino. Outro ponto alto, não termino. Tiro todas de uma vez. Duas correntinhas. E a última vez. Faço dois pontos altos sem terminar. E fecho. Tá? Assim, nós formamos aqui já o desenho, igual nós fizemos com a cor rosa. Faço duas correntinhas. Vou lá no espaço de uma correntinha da carreira anterior, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou para a laçadinha que está aqui, olha. Onde eu já mostrei pra vocês, onde eu fecho meus pontos, olha. E vou fazer o grupinho com os dois pontos altos fechados juntos, separados por duas correntinhas. E vou trabalhar repetindo assim por três vezes, né? Duas correntinhas. Mais uma vez. Um ponto alto, não termino. Outro ponto alto, não termino. E tiro todos de uma vez, olha. Fizemos aqui, então, novamente, outro grupinho. E vamos repetir essa carreira toda da mesma maneira, gente. Igualzinho, nós fizemos já essa carreira em rosa aqui. E a primeira também, né? Então, vamos lá. Terminando, faço duas correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. E posso arrematar o meu fio. Agora, gente, eu vou colocar uma outra cor, né? E vou repetir tudo que eu fiz aqui em rosa. Essa segunda e a terceira carreira. Igualzinho. No caso, eu vou trabalhar com a cor lilás e vou fazer a mesma repetição que eu fiz na cor rosa. Vou iniciar com vocês pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu venho aqui, olha, no lequinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo. Subo três correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. No próximo espaço, dois pontos altos sem terminar. No próximo espaço das correntinhas, mais dois pontos altos sem terminar. E aqui, eu já vou dentro do lequinho, no espaço das correntinhas, e faço um ponto alto sem terminar. Tiro todos de uma vez, três correntinhas, volto no mesmo espaço onde eu fiz o último ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto baixo. Subo três correntinhas e vou começar a repetir os pontos altos sem terminar. Ok, gente? Então, vamos fazer essa carreira e depois essa carreira dos lequinhos. Igualzinho nós fizemos aqui no rosa e igualzinho nós fizemos no branco. Tá? A mesma repetição, acho que não tem mais dúvida. Mas, se alguém ainda tiver em dúvida, pode voltar aqui na carreira que eu fiz em rosa, ou na carreira que está em branco, qualquer uma das duas, é igualzinho nós já fizemos essas duas vezes. Tá bom? Vamos lá, então, completar mais duas carreiras agora com a cor lilás. Olha, gente, então, fiz mais duas carreiras com a cor lilás, sempre repetindo o mesmo desenho, tá? Agora, vamos fazer aqui, repetir novamente essa segunda carreira com a cor branca. Olha, coloco o meu fio aqui no espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto baixo. Subo três correntinhas. Vou fazer os pontos altos sem terminar. Venho dentro desse mesmo pontinho, um ponto alto e não termino. Vou para o próximo espaço. Dois pontos altos e não termino. No próximo, dois. E no próximo espaço de correntinhas, um ponto alto e não termino. Eu fico com sete laçadinhas na agulha, e os pontos altos que eu fiz sem terminar são seis. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E laçadinhas na agulha, eu fico com sete. Tiro todas de uma vez. Faço três correntinhas. No mesmo espaço onde eu fiz o último ponto alto, eu volto e faço um ponto baixo. baixo. Uma correntinha, no próximo espaço, outro ponto baixo. E vou repetir mais uma vez. Subo três correntinhas, um ponto alto, tiro duas laçadas, não termino. Um, no próximo espaço, faço dois pontos altos e não termino. No próximo, dois. E no próximo, um ponto alto e não termino. Tiro todas de uma vez, três correntinhas. Volto aqui onde eu fiz o último ponto alto, faço um ponto baixo, uma correntinha. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo três correntinhas. E já vou repetir aqui os pontos altos sem terminar. Tá bom, gente? Vamos fazer essa carreira agora em branco, que é a cor principal do vestidinho. Vamos lá, então. Estou terminando a nossa carreirinha em branco. Faço três correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma carreira somente em ponto alto, que nós já vamos finalizar a nossa pala. Então, gente, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu venho para o espaço de uma correntinha com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou para a argolinha de três correntinhas, olha, que eu fiz na carreira anterior. Dentro dela, vou fazer três pontos altos. Aqui em cima dos pontos, naquela argolinha que nós fechamos, um ponto alto. Dentro das correntinhas, das três correntinhas, três pontos altos. Aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Nas três correntinhas, três pontos altos dentro das correntinhas. Na argolinha que fica aqui em cima dos pontos que nós fechamos, um ponto alto. Nas três correntinhas, três pontos altos. Na correntinha, olha, tem um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Eu vou dentro da correntinha, um ponto alto. Nas três correntinhas, eu faço três pontos altos. Na argolinha que fica aqui em cima dos pontos que nós fechamos, um ponto alto. Na argolinha, três pontos altos, no espaço de três correntinhas. E assim, nós vamos percorrer por toda a nossa carreira, tá, gente? Nós fazemos um ponto alto no espaço de uma correntinha, três pontos altos nas três correntinhas, um ponto alto na argolinha que fica em cima do ponto que nós fechamos, três pontos altos na correntinha, tá? Vamos lá, então, caminhando assim até o final da carreira, agora, somente em pontos altos. Olha, gente, terminei a carreira de ponto alto e fechei aqui com ponto baixíssimo. Aqui, se vocês fizerem tudo direitinho, conforme eu falei pra vocês, os pontos altos, nós temos que ficar com a mesma quantidade de pontos que nós começamos aqui, tá? Eu fiquei aqui com 112 pontos novamente. Ok, gente? Então, a nossa aulinha vai parando por aqui. Vocês vão adiantando aí a palinha de vocês, que numa próxima aula eu volto fazendo a saia do vestidinho e os acabamentos finais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.